Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, e hoje o vídeo é um pouco raiz, né, mano? Que é trazendo aí um review, um box de algo que eu tava querendo comprar já tem uns pá de dias, mano. E eu achei uma promoção muito bacana no site da Amazon e resolvi trazer aqui, resolvi comprar, né? E pra tá melhorando aí minhas lives e também os vídeos, né? Se vocês acompanham o canal, sabe que eu sempre gravei com headset do próprio computador, né? Do próprio fone, sempre usei ele. Com exceção dos vídeos bem raiz no começo, que eu usava um gravadorzinho de voz e tal e mesclava o áudio. Mas como eu tô fazendo mais lives e jogando aqui, tanto no YouTube quanto também na Twitch, que eu faço live. O link dos canais tá aí na descrição. Eu resolvi hoje trazer um inbox e o review de um microfone verdo, mano, que eu pedi na Amazon, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, galerinha, eu vou estar mostrando aqui pra vocês no site que eu comprei. Deixa eu abrir aqui a tela aqui pra vocês verem aqui. Esse aqui foi o microfone, tá? Que eu achei aqui no site da Amazon, que é o kit microfone V do BM800 USB. Eu comprei dia 23 de agosto, tô gravando esse vídeo hoje dia 31, tá? Então, demorou aí 7 dias, mais ou menos, 7 a 8 dias. Chegou ontem, né? Mas hoje que eu vim pegar, 7 dias pra chegar. Lembrando que eu moro em Rondônia, né? Então, é bem distante aí dos grandes locais. E chegou bacana, mano. Aqui ele mostra aqui, ó, o vídeo, a caixinha aqui, o que é que vem dentro. Vê o braço articulado, vê o microfone em si, né? E cabo USB pra conectar ele. Ele é USB, isso eu achei interessante. Paguei nele 219, tá mostrando aqui, ó, 219, tá? Já com frete grátis pela assinatura. Não é vendido e nem é entregue pela Amazon. Isso que me deu um certo receio quando eu comprei. Porque ele não era vendido nem entregue. Ele é vendido pela IG Super, né? Mas chegou tudo belezinha, chegou muito bem embalado. Eu tava mostrando agora aqui pra vocês que chegou muito bem embalado ele. Vou mostrar aqui, ó. Aqui nessa tela aqui, dá pra vocês verem melhor. Chegou bem embalado ele, ó. É a mesma que eu tô gravando ali. Tô com outra câmera aqui no celular. E aí, ele tá ainda no pacote. Só tirei só da caixa que veio, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês. Ele vou tá abrindo, fazendo um box dele. E a gente vai tá testando ele do jeito mais simples, mais caseiro que você possa testar. Sem muita informação, é... Sem muita informação, digamos assim, informação daquelas técnicas, né? Mas na prática, beleza? Então se você curte o vídeo assim, já deixa aquele like. Bora ver aqui, então. Tá aqui ele. Vamos já abrir aqui. Vamos tirar aqui o plástico. E vamos ver o que que... O que que vem aqui dentro dele, né? Se veio tudo certinho. Vamos abrir aqui e tirar o plástico todinho. Olha aí, mano. Na caixinha, velho. Que da hora, hein? Deixa eu tirar esse plástico daqui, ó. Ó. VEDO VD 800. Acessibilidade alta. Tanto pra Windows como Linux, apesar que eu não conheço ninguém que usa Linux, mas tá aqui, né? Serve pra Android e iOS também. Olha, muito bom. Vai dar pra mim fazer uns videozinhos legais, hein? Superfonte, forte pressão de som, condensador microfone, carro de ódio, chip profissional, baixo ruído, microfone USB VEDO. Aqui atrás, informações. Microfone USB para gravação, né? Você tá vendo aí, ó. Aqui atrás, tá aqui. É o microfone para PC e celular, cara. Interessante isso. Vamos ver como é que funciona isso, mano. Então, vamos abrir aqui a caixa e vamos ver o que que vem aqui dentro, ok? Vamos abrir aqui. Ó. Caixinha aberta. Proteção. Da hora. Vamos ver aqui, ó. Popfilter, né? Que é aquele pra você gravar aí. Não tá estourando muito o P e o B. Interessante. Legal. Vamos pôr ele pra cá. Depois a gente vai ver mais o que mais tem aqui. Manual. Manuel. Manual do microfone. Não sei se vai ter como colocar na minha mesa aqui ele. Ó. Já vi até um QR Code aqui. Ó, aí. Não sei pra que que é. Acho que é pra baixar o programa ou pra ver a... A garantia dele. Deixa eu desligar aqui o vento aqui. Beleza, vamos lá. Vem aqui o cabo USB dele. Pra gente ligar ele. Vamos tirar já aqui pra gente ver. Ó. Esse aqui é o cabo USB. Cabo grosso, mano. Interessante. Não é aquele cabo... É aquele cabo... Como é que se fala? É... Trançado, não. Com aquela proteçãozinha. Mas é um cabo... Cara. Olha aí, ó. Interessante, mano. Grosso. Tem aqui a proteção de ruído. Que isso aqui, né? O ferrite, né? Pra proteção. Pra não ficar dando aquele chiado em alguns aparelhos. Vamos ver o que mais que tem aqui. A gente tem aqui, ó. A aranhazinha. Que o pessoal chama de aranha, né? Eu não sei bem o nome disso aqui. Como eu disse, vai ser bem natural aqui, mano. Ok. Isso aqui é pra você colocar. Pra que o microfone, quando tiver pancada na mesa e tal. Assim, não passar a vibração pro microfone. E ele ficar fazendo aquele barulho. É... Ferro. Com os detalhezinhos aqui em plástico. Aqui é plástico. Tá. Mas é ferro. Bem da hora, mano. Vamos ver o que mais que tem aqui, hein? Joga pra lá o plástico. Olha só. E aqui tá o microfone. Vamos deixar a cereja do bolo pra depois. Vamos ver aqui. Esse aqui é o... Aqui são as travas. Para o... Braço articulado. Deixa eu abrir aqui, ó. E as travas do braço articulado. Esse aqui é o negocinho de colocar o... Ó. Pra pregar o microfone. Depois a gente vai montar certinho. Plástico também. Mas, por enquanto, tá bom, mano. Isso aqui é ferro. Pelo peso, já vi que é ferro. Vamos abrir aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é pra gente prender na mesa, né? Aí vamos prender na mesa. A mesa vai encaixar aqui, ó. E a gente vai prender na mesa, certo? Então, aqui você gira. Pra dar aquele... Aperto ali na mesa. Olha só. Aí coloca a mesa aqui, né? E prende. E aqui vai o braço articulado. Ok. E aqui tá o braço articulado. Opa! Ó, ele veio com um tripézinho pequeno também. Lá vai. Falha nossa, galera. Tá aqui, ó. Vem um tripézinho pequeno. Esses tripé, cara. Eles não tem uma regulagem de altura assim no... Isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai só até um limite e pronto. Vou mostrar pra vocês aqui na caixa aqui. Ó. Ele vai e fica assim, ó. Aí não tem como você regular a altura dele aqui, não. Ele já fica direto. Vamos deixar ele bem aqui. E vamos mais aqui pra frente agora. Vamos ver aqui, ó. O braço articulado agora aqui em si, né? Vamos ver aqui, ó. Virar aqui da caixinha aqui. Ok. Olha só. É um ferrinho também. É alumínio, sei lá. E ele tem essa coisa assim, ó. Depois a gente vai montar certinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade da gravação, né? Vou fechar só e juntar de novo. Ok. Isso aqui depois só dá de ver. Depois que tiver montado, né, galera? Porque assim... Mas o material é bom, galera. O principal de tudo aqui, o material é bom. Veio uma espuma pra você colocar na ponta do microfone. E aqui é o microfone, galera. Olha só. Vamos tirar aqui ele. A gente não teve condições de comprar ainda aquele HyperX, né? Então a gente foi desse aqui. Mas vamos ver aqui, ó. VEDOR. Deixa eu pôr aqui, ó. Pra vocês verem aqui certinho, ó. VD800. Olha aí. Cara, bonito. A construção é muito boa. Ele é carro de ódio. Então aqui dentro deve ter duas coisas. Ele deve ter um virado pra cá e um virado pra lá. Dois microfones, eu acho que é, né? Ele deve ter um aqui em cima também. Não sei. VD800. Conexão dele. Que é pra aquele cabo que veio, né? Que é o cabo... Esse cabo aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui, ó. E vamos desligar no PC depois pra gente fazer o teste de qualidade de áudio. Até agora, galera. Vocês estão escutando. É o áudio desse meu headset, tá? Depois quando eu ligar todo ele aqui e instalar, a gente vai fazer o teste com ele. E você vai ver aí a qualidade, tá? Lembrando que eu não faço tratamento de áudio quando eu tô gravando. Do jeito que vem aqui, eu já coloco... No máximo, eu coloco só alguns ajustes aqui no próprio OBS, tá? Que eu gravo pelo OBS. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. No OBS aqui, galera. Eu deixo... Deixa eu vir pra cá de novo. Ó. No OBS, galera. Eu deixo sempre assim, ó. O meu microfone tá aqui, ó. Esse aqui é o microfone, ó. Filtros. Ele tem só o filtro de compressor, redução de ruídos e ganho, tá? Esse aqui do meu fone, que tá aqui. É isso que eu coloco aqui nele, tá? No fone, eu só coloco isso aqui, ó. Tá? Reducido de ruídos eu não coloco. Eu desativei, tá? Tá redução de ruídos, ganho. É isso aqui. É o padrão que eu deixo no fone do headset. Nele, eu vou deixar ele padrão bem direto, tá? Bem direto, do jeito que ele veio. Pra gente fazer aqui o teste e ver, né, mano? Então, esse aqui é o microfone que a gente pediu. Beleza? Agora vamos pra instalação e depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Show? Valeu. Beleza, galerinha? Tá aqui, já tá instalado o bichão aqui, ó. Tá? Eu não tô usando aqui o pop filter, tá? Não coloquei ainda. Tá? Mas depois eu vou testar. Eu acho que não reduz muita coisa, não. Então, por isso que eu deixei ele aqui desinstalado. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui, ó. Aqui na minha mesa ele ficou assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é ele instaladinho aqui, ó. O bracinho. Não foi difícil, galera, pra instalar. Eu achei interessante isso aqui, ó. Talvez você vai ter dúvida como solta ele, né? Você aperta aqui essas duas presilhas aqui, aí ele fica folgado aqui pra você poder mexer nele. Tá? Você aperta aqui, ó, essas duas. Apertou, segurou. Aperta bem forte, que ela é bem pesada, bem forte, né? Pronto. Não deu muito trabalho, galera, pra instalar ele. Conexão simples. Só pluguei ali no PC. Como eu disse, é o pop filter aqui, ó. Tá aqui pra cima, ó. Não tô usando ele. Ele tá dobrado aqui, instalado aqui, mas não tô usando ele. Deixa eu tirar minha webcam que vocês virem aqui, ó. Ó, não tô usando ele, tá? Ele tá só instalado ali, mas não tô usando ele, não. Ele teria que ficar aqui assim, né? Tá? Então, não tô usando. Deixa ele pra lá. O que eu quero testar mais é só mais aqui mesmo o microfone, né? Deixa eu pôr aqui a webcam de novo aqui. Tá aqui ele aqui, ó. Belezinha, bonitinho, ó. Na câmera aqui, na webcam, vai ficar mais ou menos aqui assim. Quando eu estiver jogando, né? Que eu jogo aqui, ó. Então, vai ficar aqui. Nessa distância aqui, vai ser a distância que eu vou estar usando ele. Como você pode ver aqui na camerazinha pequena aqui, ó. Agora, na grande aqui, ó. Ele vai ficar nessa distância aqui. Nessa altura aqui, que eu vou estar jogando aqui, falando aqui, pá. Aí, no jogo, eu vou estar usando esse aqui pra falar com as pessoas no jogo. E esse aqui pra live, né? Então, vou ficar aqui. Essa aqui vai ser minha câmera. Assim, desse jeito aqui. Essa é a distância. Você pode ver na camerazinha pequena. E na câmera grande, como é que ele está instalado aqui. É, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha tela. Tá aqui, essa aqui é a tela, tá? E aqui, ó. Nessa parte aqui, é onde está ele, ó. Então, ele está sem tratamento nenhum. Vou vir aqui em propriedades dele. Ó, USB, PNP, Sound. Tá do jeito que veio. Aqui nas propriedades de som do computador. Vou vir aqui, ó. Abrir. Configurações do som. Venho pra cá, ó. Vamos aqui em microfone, ó. Por enquanto, tá aqui marcado ele, né? Mas lá no OBS, aqui, tá capturando ainda o meu fone. Aqui, ó. Propriedades. Tá capturando esse aqui, ó. Ah, não tá não, mano. Já tava nele. Caraca. É esse aqui, ó. Esse aqui é o meu. Esse aqui. Oi. Agora sim, ó. Esse é o fone daqui. E até agora, você estava escutando, então, o som já direto dele, cara. E eu achei que não tava. Mas aí, você já tem uma base. Então, será que tá bom? Não tá? Lembrando que aqui tem tratamento, né? Aqui eu coloquei os filtros aqui, ó. Aqui tem filtro de compressor e tudo mais. E aqui não tem filtro nenhum, tá? Então, vamos ligar aqui, ó. Vamos mutar aqui o meu. E agora, eu liguei aqui ele, ó. Esse aqui é o som dele, ó. Tá vendo, ó? Esse é o som dele sem tratamento nenhum. E aí, eu vou fazer o mesmo tratamento agora que tem ali. Eu vou colocar aqui nesse. Que é só eu vir aqui, ó. Mutar aqui. Liguei aqui. E agora, eu venho aqui, ó. Filtros, né? E já tá aqui os filtros. Esse aqui ainda é aqui, ó. Pode ver que esse meu aqui é estéreo. É duas faixasinhas. E esse aqui só é uma. Então, agora eu só vou trocar aqui pra ele aqui, ó. USB. USB PNP sonde. Agora, já é ele, ó. Já é o som dele. E aí, galera? O que vocês acharam, mano? O que vocês acharam? Esse som aqui tá bom? Olha a distância que eu tô, entendeu? Eu não tô perto. Eu tô falando daqui. Esse é o som dele. Se tem encheada, aí você analisa aí e fala. Mano, considerações finais, cara. Gostei demais dele. Deixa eu pôr aqui a tela aqui de novo aqui, ó. Gostei demais desse fone. Muito bom. Desse microfone, aliás. Muito bom. Tô até usando ele aqui agora. Sem o pop filter. O ventilador tá aqui do lado. Tem um ventilador aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. O ventilador ali, ó. Batendo direto nele. Tá? Então, tá batendo direto nele. E aí, pode ser que esteja um encheado aí a mais. Mas é por causa do som ali do ventilador que tá batendo diretamente nele. Talvez, se eu usar o pop filter, talvez fique melhor. Mas é isso, mano. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, né? Quem quiser me acompanhar nas lives, os links vão estar aí na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Tô fazendo live na Twitch e também no YouTube. Mas segue lá e vamos que vamos. Comenta aí o que você achou, galera. Sei que faltou muita coisa aí. Eu vou fazer um clipezinho depois aí. Ou talvez mais pra frente eu mostre aí certinho alguns detalhes. Conforme for surgindo as dúvidas de vocês, eu vou estar trazendo aqui. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, se inscreve. E é isso. Valeu. Fiquei todos com Deus. E eu, ó. Fui.